Quem trouxe a família é a Draguma, né? É. Quem se importa com o povo sou eu. Esse de prata aí, ó, tá cagando e andando pra todo mundo. Eu, você me respeita, viu? Ele é filho do rei, filho. Eu sou mais velho, eu sou mais velho, respeito o mais velho. Sim, um pouco sobre...